Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, que esteja tudo bem com cada um de vocês, tá certo? Pessoal, quero mandar beijo e abraço pra todos vocês meus inscritos Que Deus abençoe cada um de vocês com muita paz, muita saúde e muita felicidade, né? E um ótimo finalzinho de domingo pra vocês Um ótimo, aí é começo de semana, né? Que amanhã já é segunda-feira Que seja uma semana de muitas bênçãos pra todos nós, né pessoal? Aí, gente, é finalzinho de tarde de domingo Aí eu comprei aqui, gente, na feira hoje, esses pastéis, ó Pastéis de feira Que quando eu vou pra feira assim, eu gosto de trazer uns pastelzinhos, pessoal Pra eu assar assim de tarde, pra eu comer mais bruna Aí, eu vou assar, né? O óleo já tá ali no fogo Ó, gente, comprei cinco pastéis Ó, pastel de queijo Aí o óleo tá ali no fogo esquentando Pra poder eu assar Aí quando eu assar, eu vou lanchar esse pastelzinho agora de tarde, né? Que eu quero ir lá na roça de batata, gente E hoje, quando eu cheguei da feira Eu fui juntar as escoias, né? Das batatas que ficou Porque ficou muita escoia Aí eu fui juntar pra não perder, né, gente? Porque serve pra gente comer os bichos, tudo, né? Eu cozinho pras galinhas, eu cozinho pros cachorros E aquelas melhorzinhas eu vou separar Pra poder cozinhar pra mim comer Porque elas são boas Dá pra pessoa comer tranquilo Aí, quando eu cheguei da feira Dei uma arreitadinha aqui na casa ligeira E já fui pra lá juntar as batatas Aí já juntei Aí já trouxe uma carroçada, tá ali, né? Dei uma carroça cheia E deixei lá um saco e um bocadinho No outro saco Não tem um, acho que um saco e meio nem Por causa dos sacos que é pequeno, né? Mas eu juntei e deixei lá na sombra Pra agora tardezinha eu ir buscar Aí esperando só esfriar, né? Pra poder trazer Aí eu vou assar os pastéis E vou comer esses pastéis, né? Que eu tô aqui babando de água na boca, gente Pra poder ir buscar as batatas Aí vou tá mostrando aqui pra vocês Que é o que eu tô fazendo No restinho dessa tarde de domingo, né? É agora, gente Já esquentou ali o óleo Eu vou ficar Olha se já dá pra me botar, né? O pastel Aqui Ó, gente Sabe que na minha mão Que vocês estão vendo, pessoal? Foi uma queimadura Essa semana Naquele dia, gente Que eu mostrei cozinhando feijão Pra vocês de noite Né? Que eu tava cozinhando feijão E fiz a janta batata Eu sei o que vocês lembram É... Eu tava com a panela atrás Arme o fogo E o feijão na frente Na panela de pressão Aí eu fui tirar a panela Que tava atrás, né? Do fogo Aí quando eu peguei assim Eu me esqueci Que a panela de pressão É muito grande Encostei o braço A mão, gente Na panela Ó, pessoal Pô, Deus do céu Eu só vim encostar assim, gente Ó, não foi assim Pra azeite Que encostou Queimou, não, gente Só foi Tirei ligeiro Olha a situação, gente Que ficou Tá vendo? Isso aqui tava horrível Horível Ontonte e ontem Aí hoje aqui tá mais murcho, né? Mas isso aqui dói tanto Dói tanto Apanhando as batatas E o sol bateu em cima E não é que tava doendo Eu cheguei em casa Aperreada, gente Do sol quente Com isso aqui A mão queimando Aí fui logo Lavando as mãos Pense Queimadura Uma besteirinha dessa, né, gente? E já Judeia bastante da pessoa Aí eu vou A sal Posso pôr com o óleo Tá bom Deixa eu passar a dor, né, vim? Uhum Tá nois Aí dá Eu vou jogando o óleo assim Ó, gente Almocei meio dia Só fiz Joguei os pratos lá na pia Depois é que eu vou lavar Aí Ainda tá aqui A panela do feijão Pra desocupar Pra quando eu for lavar os pratos Eu já areio ela, né? A gente cozinha na lenha, gente Mas também dá trabalho A pessoa tirar o caivão Porque essa daqui Eu não deixo ficar preta, não, né? Essa aqui eu lavo Porque a vez Eu uso ela muito também no caio Pra cozinhar as coisinhas assim Mas pouca Aí Eu gosto de arear ela Quer a minha panela de pressão também? Né, pessoal? Vamos deixar sacar a bala e jeito também No fogo de caivão O pastel é tão grande Tão grande Que a panela foi pequena, gente Olha Enchou Aí a panela foi pequena Ela foi deputada Numa panela maior Mas também não sujar o outro mais, não A bastante que já tem ali na pia Pra lavar, gente Já tem muita Ó, pessoal Aqui assando Sei lá o que que ele assa Pastel de feira, gente Quem gosta, diga aí Comenta aí nos comentários, né? Eu gosto muito De pastel de feira É uma delícia Aí, gente Essa aqui já assou Vamos ficar assadinho, né? Eu só gosto, pessoal De comer quando ele tá assim, ó Tirou do fogo Do óleo Escorreu o óleo Antes dele esfriar Porque quando ele esfria Ele fica aquela bucha, né? Aí eu não gosto não Eu gosto é assim que ele ficou Ó Bem sequinho, crocante Aí agora eu vou botar mais outro Passar, né? Aí botei esse outro agora Né? Que um já assou Aí esse aqui tá assando também Tive que botar, gente Mais um pouquinho de óleo E foi pouco aquele Não ia passar esse outro não, né? Aí esse aqui tá aqui, ó Tá escorrendo, né? O óleo É bom quando tem Ô, ô Papel toalha Eu guardo na Que mal não tem Aí eu boto assim, ó No escorredor Que ele também escorre do mesmo jeito, né? Pronto, pessoal Tá aqui assadinho, ó Gente do céu É a beleza de pastel, pessoal A pessoa se desmancha Se desmancha não Num pastel desse Ó, gente Eu ia assar só dois Só que eu não resisti Não, eu assei mais outro Assei mais outro Passei aqui um só Não deu, né? Embora que é muito grande Mas eu assei Aí, gente Eu guardei O Jadelce, né? Quando ele chegar Eu asso pra ele de noite Porque Ele não tá, né? Ele tá na cavaiada Ele foi ensaiar a cavaiada hoje A cavaiada de Raim Isabel Lá de Da festa, né? Da festa de novembro De Raim Isabel Todo ano ele corre lá A cavaiada Aí, hoje Foi o primeiro ensaio, né? Aí ele foi Aí, quando ele chegar de noite Eu asso dele Aí, esse daqui É cada cá Um pra eu Um pra Bruna Ainda parte no meio Divide pra eu Mais Bruna Esse outro, né? Aí, tá aqui Os pastéis, ó Ô, gente Aí Assim A pessoa diz assim Ah, pastel Afende, não sei o que Mas Tem gente Tem ketchup ali Vou arrochar ketchup No pastel Eu vou comer Passei Mas eu comi Pastel Que ketchup Aí, hoje Me deu vontade De comer, né? Às vezes Quando eu vou pra feira Dá vontade Assim de comprar Eu compro Passar em casa Eu acho melhor Aí, nunca Maltinho trazido Pra assar Às vezes eu vou pra feira E trago já assadinho E como Mais Bruna Mas hoje me deu vontade, né? De trazer de novo Passar em casa Aí eu digo Já que eu vou levar os pastéis Eu vou comprar Eu vou comprar o ketchup Também Aí comprei Aí tá aqui, gente O pastel é o ketchup Agora eu vou lançar Mais Bruna, né? Pra poder descer lá embaixo Pegar as batatas Pra tá guardando em casa, né? Aí, pessoal Isso aqui é Assim não faz mal não Porque é de vez em quando, né? De vez em quando A gente tem que quebrar um pouquinho A rotina, o regime E comer essas coisas Essas gostosuras, né? Não, gente? Que é muito bom Isso aqui é uma delícia Aí agora Eu vou me acabar Gente, desses pastéis Eu penso na resenha, viu? Eu tô babando aqui Pronto, pessoal Já comi um pastel Aí tamo aqui Sentado aqui fora um pouquinho, né? Eu fui esperar O sol esfriar mais Pra eu pegar as batatas E esperar os pastéis A sentar na barriga, né, gente? Pra poder eu ir buscar As minhas batatas Pra tá guardando em casa, né? Aí, gente Eu me lembrei aqui De contar a resenha pra vocês, né? Mas, pessoal Ontem eu passei um mico Uma resenha Tão resenha mesmo, viu? Pensa na graça Olha Eu ri sozinha Morria de rir Gente, tá ali Na casa da Azuveia Ontem de noite Quá, 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 quá De noite Sozinha lá, gente Foi assim Vou contar a vocês Essa resenha Eu ri Tanto eu contando A Bruna A Bruna morria de rir, pessoal Quando eu cheguei de noite Lá da casa da Azuveia Gente, quando foi Às sete horas da noite Eu tava aqui fora No fogo de lenha Cuidando do meu café da noite, né? Cuidando das obrigações Aqui fora Aí, pessoal Eu escutei uma galinha gritar Como, como, como Que nem estivesse pegando No pescoço Na guela da galinha, né? Aí eu disse assim Oxi E o que é isso nessa galinha? Aí eu fui Lá tem uma luz Uma luz Que a gente tá acendo aqui Lá em cima da pia Que é acendo lá A casa velha, né? É pra clarear A casa das galinhas lá Aí eu disse Já Deus tinha deixado acesa Mas não tinha Ele tinha deixado apagada Ele tinha dado uma carreirinha Na casa da mãe dele De noite, né? Aí, gente Eu fui Botei a luz Voltei Botei a luz Tomada na luz Pra poder acender lá Aí fiquei E nada da galinha se calar Creu, creu, creu Aí eu disse Não, eu tenho que ir lá Aí, gente E fui, né? Eu digo Eu tenho que ir lá Aí eu digo Meu Deus, tão escuro Que logo tá as noites sem lua Um túnel Tirando a lâmpada Aqui do terreiro Que tem nesse oitão, né? Aqui Que tem uma luz aqui E a luz lá O biquinho de luz Que tem lá na casa das galinhas Aí eu disse Mas também Mas eu acho que Não é nada não Assim, né? Ninguém pegando Minhas galinhas não Porque sete horas da noite Não, oxi Não é possível Aí eu fiquei pensando E se for um bicho Uma raposa Ou um caçaco Qualquer coisa E esse bicho Voar em cima dele O que é que eu faço? Mas, gente Quando eu me lembro, pessoal Eu fico mangando sozinha Eu mango pouco Quem gosta de rir é eu Aí, pessoal Eu digo Pera ainda, não E eu pensando assim Mas ela se cala Neste tanto, né? Vou esperar ela se calar Mas, gente Nada da galinha se calar Aí continuou gritando Aí me faz com a paciência Aí eu disse Eu vou lá É sete horas Tá escuro Mas eu vou Já disse Não tá em casa Eu digo Mas eu vou Depois, gente Peguei Um facão Mas, pessoal Eu peguei o facão Quando acabar Achei pouco facão Aí peguei Um cacete Aí peguei um cacete, gente Um cacete grande Aí eu disse Agora é a minha sorte Aí eu digo Olha o que é isso Que tá pegando No pescoço da galinha Aí fui, né? Saí, saí andando Aí quando eu cheguei Aí tô descabriada Desconfiada Com medo Aí cheguei lá Na casa da Azul Ao sair procurando Na aldeira Mas, gente Quando eu cheguei Na casa da Azul Vocês não vão acreditar O que era Ai, gente É nisso Como é a capa de rir, gente Sabe o que era? Mas, pessoal Olha Era a oveia Arengando Mais a galinha Olha, gente A oveia Arengando mais a galinha A galinha No pau Que é o pau Que a gente botou Em cima da pia Ela lá A galinha Que tem três pintinhos já Uns bruguelinhos Bem bonitinhos Eles estão Aí a oveia Tava Arengando Empurrando a galinha Agora eu não sei por quê Não sei qual foi o motivo Que a oveia Se estranhou com a galinha Porque eles estão acostumados A dormir tudo junto lá A oveia, a galinha Pinto tudo, né? Ah, pois A oveia Enfinhava a cabeça na galinha Mas a galinha, gente Não deu o braço A troceia E não saiu do puleiro dela Não saiu de jeito nenhum Ela deu o alarme Pedindo socorro E não saiu De jeito nenhum De jeito nenhum Saiu do puleiro dela Aí eu cheguei lá E fiquei espiando Aí eu veia Tuco, tuco, tuco Com a cabeça na galinha E a galinha com o bico na oveia Tuco, tuco, tuco Ai, gente É nisso que eu me acabo de rir Aí quando eu me vi Pessoal Lá em pé O medo que eu passei De sair dentro de casa Pra ir lá olhar O que era aquilo Na galinha Aí eu me vi Lá em pé Com o facão na mão E o cacete na outra Mas, gente Eu rir tanto Eu rir tanto Aí eu disse Meu Deus do céu Tanta coisa pra isso Pra tá aí a galinha Brigando com a oveia Aí eu fui Peguei a galinha E passei ela Pra o outro lado, né Pra o outro lado do pau Pra que a oveia Deixasse ela quieta Aí ela se calou E a outra que ficou Mais pra cá A oveia nem se importou Aí eu pensei assim E a oveia pegou Richo foi Pegou Richo Richo é richo Com a galinha Aí pronto, gente Foi essa resenha Eu digo Eu vou contar o pessoal Essa resenha Esse mico Que eu passei ontem De defender a galinha Pensando que era outra coisa Deixa que era A oveia arengando Mais a galinha, gente Aqui, pessoal Cheguei aqui, né Na roça de batata, ó Cheguei aqui Acatei tudo, ó Que tava no chão hoje Aí tá aqui, ó Deu esse pungazinho Já levei uma carroça Quer dizer Eu não já dei Deve sair Pra cavaiar Daí ele Levou uma carroça Pra casa, né Ele só não levou o resto Porque eu tava terminando De catar ainda Aí por isso que ele não levou Mas eu vou levar Esses aqui E vou botar Junto das outras Que tá lá Pessoal Já botei aqui Na carroça Os sacos, né Amarrei Joguei ele aqui Debaixo do arame E joguei aqui Na carroça Amarrei Também, gente Botei A força que eu tinha E a que eu não tinha Viu Nesse saco aqui Pesa Pesa muito, gente Mas botei aqui Tá aqui, gente Vou mostrar pra vocês Né Agora eu vou levar pra casa E vou espalhar Lá junto com Com as outras que tem lá Aí lá eu encerro o vídeo Que é pra vocês verem O tanto de escolha De batata que deu, né Agora eu vou me embora Pronto, pessoal Tá aqui, ó As batatas Eu já despejei aqui, né Aí amanhã Eu vou espalhar elas Tirar umas bagunças daqui, né Que tem umas bagunças Aqui nesse recanto da parede Que aqui também serve de dispensa Pra mim, né Aqui toda bagunça Eu jogo aqui Aí eu vou desocupar Pra poder estar espalhando Nela melhor Ó, pessoal Deu muito e boa também, gente Ó Isso aqui pra pessoa comer Não é não, gente Ó, vou catar essas Maiorzinhas Pra guardar pra mim Comendo Vou levar também Vou dividir, né Vou dar as minhas irmãs Também, a mamãe Vou mandar já Deu se arrancar também Umas boas Melhorzinhas Pra poder juntar com Um pouquinho de cada, né Um pouquinho da boa Um pouquinho dessa Pra eu levar pra elas Essa semana Pra minhas irmãs E pra mamãe Aí tá aqui, gente Boa, boa Boa de primeira mesmo Essas batatas fininhas Eu só gosto dessas, gente Não gosto daquelas batatas Grossas demais, não Custa cozinhar, né E essas fininhas Elas são boas E cozinham ligeiro Aí tá aqui Amanhã é que eu vou Dar uma espada nelas Pra não ficar assim Muito acumulada Em cima da outra, né Pronto, pessoal Esse foi o meu vídeo De hoje Mostrando aqui Eu pegando minhas batatas Né Mostrando nosso lanche Da tarde Ó, gente Contando a vocês A resenha dessa noite, né De noite Que eu passei Aí espero que vocês Tenham gostado Tá certo, pessoal Contei a vocês A resenha Pra distrair um pouquinho No vídeo, né Sempre é bom a gente Contar coisas boas, né Coisas engraçadas Que a gente ri Se diverte E passa o tempo Não é isso Espero que vocês Tenham gostado Deixa o like, gente Aí não esqueça De deixar o like No meu vídeo Compartilhe Se inscreva Quem está chegando agora Sejam todos bem-vindos, né E quem não for inscrito Se inscreva Que vai me ajudar muito, né Tchau E até o próximo vídeo Se Deus quiser O Senhor Jesus Cristo Nos permitir Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Adeus